E aí o Scott dentro Matei 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 Boa O Scott estava indo 70 Já saí já saí bora bora Não vai Não vai Panitone Cara eu dei a volta aqui Ai mas é complicado Não acho melhor não Vamos tentar hilar ele Aqui ó vem aqui ó Tem que ser todo mundo junto Nossa Três cara pra hilar vai ser rapidão É só um vando só um Tem que ter isso Isso irmão Bora hilar aqui ó Bora Aí JV Tô bom Tô bom Tô ótimo Pouquinho loot aqui Caraca Pega metal aqui ó Pega metal aqui ó Pouquinho loot aqui Nossa eu perco também de quando jogava Já tá ali Em tempo véi Subi aqui na base do Panitone Faltou Um ouro pra mim botar 5 balas aqui na 12 Tem cara pra lá Sobe aqui ó em cima Tem uns cara trocando lá E tem uns cara trocando lá E tem uns cara trocando lá 40 Ah mano bagulho Olha uns cara ali Estourei um Estourei um ali ó Nossa tem muito cara voando Que isso Pararam na moita Pararam na moita Nossa Nossa muito dano Muito dano Muito dano Olha uns cara lá ó Tinha estourado Nossa mano Essa arma aqui é muito boa É a mítica Pega lá no botizinho 30 Opa Vou puxar a linha de mim Pronto Vou ô Panitone Velha Caralho Caralho Olha eu Panitone Caralho Olha vou Estão Correndo para caralho Ó os caralho Get C bring Pega os tiros, véi Mano, foi uns 6 meses que eu não jogo Fortnite Caraca, eu tava uns 6 meses, véi Ah, não sei Olha lá, rotando Caraca, mano Olha os caras rotando tudo Soquinho, véi Um cara aí, um cara aí, um cara aí Ele tá de soco, tá de soco Ele tá de soco, 60 Ele quer quebrar a nossa base Ele tá dentro da safe, foca ele, foca ele Aqui, ó Matei, matei Aqui, ó, anda reto aqui de soco Anda reto, anda reto, anda reto Anda reto Um de vida, um de vida, skin vermelha Um de vida, um de vida, um de vida Atrás, atrás Panetone, fecha box, panetone, fecha box, fecha box, fecha box Quique, quique Já matem dois, já matem dois Caralho, véi Perfeito Meu Deus do céu, velho, que loucura, viado Mano, eu preciso de lucha, de vida Cura, cura, cura Tô chegando, tô chegando Use champanhe, use champanhe Vai, vai, vai Eu só tenho 10 nesse, véi Nice, valeu Eu não tenho kit Vamos, vamos pra safe Eu entrei de lua, vai de lua, vai de lua Eu entrei de lua, destorei, ó Ó, o cara aqui, o cara aqui comigo Ah não, achei que tinha cara na 6 Já que ele não tem Tá viva minha, tá viva minha Tô muito medo Valeu Nossa, subindo, subindo, subindo Ajei, ajuda ele Nossa, minha louva ficou embaixo lá No bug KIT, KIT Calma, calma, cai Nossa, mano Não, nem preciso fechar a box Tinha muita gente ali, mano Mano, eu tô com esse bagulho de quebrar aqui, ó Eu tenho 4 Ó, ó, eu vou usar aqui, usa champanhe, não é, vai Vai Aqui, ó, junto, junto aqui na box Olha aqui na box dos caras Cai Fechei embaixo Mano, camp squad não tem como, véi Camp squad não tem como, mano Não, 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 fica aqui, fica aqui Fica aqui, fica aqui Ai, ai, caiu, 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 caiu Voltou, voltou Tô focando os caras, tô focando os caras tudo, véi Usei, usei Aqui, ó, ó, vem cá, me segue Aqui, não raio, não raio, não raio Esturei Pega aí, pega aí, pega aí Pega aí, pega aí Pega aí, pega aí Mãe, bão, bão, bão Pega aí, pega aí Alguém, alguém vai buildando raio Sobe muito, sobe muito Sobe muito Esturei, estourei Esturei o cara que me roubou Mãe, bão, bão, bão Bão, 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 bão Pega, pega aí Nossa Nossa Esturei, estourei, esturei aqui Esturei a bilhares vermelha Que loucura Quanto, foda-se, matei-o, matei-o Aqui, anda reto Mãe, bão, bão, bão Mãe, bão, bão, bão Mãe, bão, 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 bão revela, vamos subir Vamos subir, vamos subir Sobe, sobe Vem, cima, cima Esturei a betting Esturei Sobe, sobe, sobe Um, sobre a menina Matei um Sangue grosso Ara, suco ra, ra Ra, ra Aff Tu Alguma Onde Alguém Não Tô tomando um soco Estourei, 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 Fernando É dois Vai, Fernando Caraca, velho Que isso Mano, eu matei dois caras lá no soco, velho Que loucura, mano Caraca, eu matei nego pra caras Eu matei sete, velho Foi, foi, foi Matei, matei um